Olá taurinos, tudo bem com vocês? Eu espero que tudo ótimo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia, se você está voltando, muito obrigada, este é um vídeo atemporal para quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus em Touro, e sim, se você estiver espiando algum taurino, pode ser que eu esteja falando diretamente com você, tá bom? Porque a energia, e quando tem mais de uma energia na leitura, às vezes ela está espelhada assim, tá virando as cartas aqui gente, estou ajeitando, bom, é uma leitura geral, pode ser que não ressoe com você, isso é normal, caso não ressoe, dê uma olhadinha no primeiro link aqui da descrição do vídeo, tá bom? Que é a playlist de todas as leituras de Touro, pode ser que tenha um recado lá para você, ou em algum outro signo forte do seu mapa, tá bom? Para quem quer saber aí de consultas particulares comigo, tanto de nutrição holística, quanto de tarot terapêutico, o link para agendamento direto no meu site também está aqui na descrição, tem todas as informações sobre como funcionam as consultas, valores e você agenda diretamente por lá, caso tenha algum problema pode entrar em contato comigo por e-mail, tá bom? O que mais? Muito obrigada pelos comentários, pelas visualizações, agradeço demais o carinho de vocês, tá bom? Fico super feliz, não consigo responder todo mundo, mas vou deixando coraçõezinhos lá pelo menos, tá bom? Alguns dias atrás eu lancei aqui o canal de membros, né, para as pessoas apoiarem aqui o canal, tem dois tipos de mensalidades diferentes, um valor bem baixinho, para realmente assim só apoiar o canal e ter acesso a alguns conteúdos exclusivos, E também eu comecei com as leituras intuitivas, que tem as leituras de aprofundamento, para quem quer aí se aprofundar mais nas ferramentas de cura, de expansão de consciência e que são muito mais acessíveis do que consultas particulares. Aí também tem um outro tipo de mensalidade aqui para quem quer ter acesso a todas as leituras, tá bom? Se você quiser conhecer é só clicar aqui no seja membro, que aparece azulzinho aqui embaixo do vídeo. E bora lá, esta quinzena eu estou fazendo a leitura bem diferente do comum, eu fui intuída a fazer mais na energia cigana, então eu só estou tirando três energias com o tarot de Marseille e estou usando a cartomancia e o baralho de Santa Saracali para realmente saber mais informações aqui, tá bom? Sobre a situação, peraí, deixa eu ajeitar meu microfone aqui que tá caindo tudo. Vamos lá então, bora taurinos? Vamos lá. Carta do mundo, já começamos bem, hein? Vamos ver o que quer dizer essa carta do mundo aqui. Dois de copas, gente, dois de copas essa quinzena tá saindo assim, para a maioria das pessoas aqui, são casos de relacionamentos amorosos, como sempre, né? Ou de parcerias muito importantes aí. Não, quero uma só, por favor, caíram muitas. Caso de parcerias aqui, nossa senhora, voou. Aqui, cavaleiro de ouros, inclusive na energia de vocês mesmo, ou virgem e capricórnio. Essa carta caiu, eu coloquei de volta e, né, caíram junto com várias outras. Pagem de espadas, pode ser que vocês estejam lidando aqui também com aquário, libra ou gêmeos, tá bom? Vamos lá. Dois de copas aqui, carta do mundo. Eu vejo aqui que para alguns de vocês, vocês estão finalizando ou já finalizaram um ciclo com uma pessoa nesta energia aqui do pagem de espadas, tá? E aí já vem, né, já vem eu tomar xingo aí nos comentários. Foi uma finalização de um ciclo, mas eu não vejo a finalização do relacionamento, tá? Porque eu vejo essa pessoa, apesar de ser uma pessoa mais imatura, apesar eu perceber que foi isso aqui o principal motivo da separação de vocês, uma imaturidade, de repente a pessoa não estar pronta para um relacionamento, esta pessoa continua muito de olho em vocês, tá? Eu acabei de fazer a leitura para sagitário e apesar de não ter saído aqui ainda a energia de sagitário, pode ser que vocês estejam lidando com pessoas de sagitário aí, porque está muito parecido aqui e lá saiu forte a energia de touro, tá? Eu nunca, eu sempre digo, eu nunca lembro das leituras, quando eu lembro e falo é porque vai ressoar para alguém e é bom dar uma olhadinha na leitura, tá bom? Então o que acontece aqui? Realmente eu vejo que para a grande maioria das pessoas foi um término, porque a pessoa foi muito imatura com vocês, tá? Mas eu vejo, porque eu não percebo aqui, porque assim, que seja um final realmente, tenho a finalização de um ciclo, talvez uma finalização de comportamento, talvez precisasse passar por esse afastamento, mas é com esse afastamento que a pessoa vai perceber o valor desta relação, e aí está vendo que ela aqui tem uma evolução da energia de pagem para cavaleiro de ouros, inclusive a pessoa saindo muito ali do mental, do ego e vindo para uma energia, assim, de querer materializar mais as coisas. Mas eu vejo que assim, para a grande maioria das pessoas, ou se acabou de se separar, vai levar um tempo para ter esse amadurecimento, ou já faz um tempo que vocês estão separados aqui, tá? Mas eu vejo vitória e eu vejo essa pessoa assim, ó, voltando realmente, tá? Na energia, então, gente, está muito complementar aqui mesmo com a leitura de Sagitário, porque lá saiu a energia de vocês como Imperatriz, e aqui o Imperador. Então pode ser que tenham aí muitos taurinos lidando com os Sagitarianos aí, tá? A pessoa volta, demora para voltar, mas quando voltar, vem aí, né, tem essa evolução da energia e volta. Tipo, ela passa por todos os estágios aí, tá? E na verdade, né, ela pula uma casa, porque vem aqui, sai da energia do pagem, vai para a energia do cavaleiro, e vem com uma energia realmente, assim, de Imperador. Eu vejo que foi uma pessoa que, assim, precisou disso, tá? Precisou enxergar. Agora, tem as pessoas aqui também que saíram de uma relação com uma pessoa super imatura, uma pessoa que não te tratou bem, mas que está ali ainda te stalkeando pra caramba, ou você também pode ser que esteja stalkeando a pessoa, ainda meio na dúvida e tal, porque já faz um tempo, talvez, que você esteja sozinha, mas vem aí uma energia muito forte de você conhecer uma pessoa que é realmente a pessoa que vai trazer essa estabilidade pra sua vida, que vai trazer, que é este Imperador aqui, tá? E aí, assim, se afastar dessa pessoa, realmente foi a melhor coisa que você fez. Carta aqui do Seis de Paus. Tá? Porque aqui, ó, no fundo do maço, aqui, ainda pegando essa energia de fundo do maço, tem um Dez de Espadas. Então, aqui pode ser que você tenha sofrido muito. Se foram, assim, questões, por exemplo, mais pesadas, relacionamentos muito tóxicos, eu vejo que é final de um relacionamento kármico aqui mesmo, não é só de uma fase, não. Se teve traição, se teve, assim, realmente uma energia mais pesada, aí eu vejo que entra uma pessoa nova mesmo e vem aí pra compa... Assim, ó, Dez de Paus. Dez de Paus com Carta do Mundo é muita finalização de ciclo. E, como eu falei, é um ciclo difícil. E tem o Dez de Espadas ali no fundo do maço também. Oito de Paus, comunicação, movimentação, muita paixão, como eu disse, vem aí com essa carta do Seis de Paus ali, né, Vitória, trazendo essa energia do Imperador, vem uma pessoa maravilhosa. Nove de Paus, como eu disse, muitos de vocês aí cansados, talvez... Bom, olha quanta energia de Paus aqui, né? Muitas pessoas aí cansadas, talvez. Vocês estão, talvez, até dando uma stalkeada no Ez aí, porque vocês estão aqui, ó, quatro de ouro, as pessoas ainda muito apegadas ao passado. E aí a espiritualidade vem falando, tem que limpar essa energia aí pra deixar o novo entrar, pra quem quer amor novo. Agora, pra quem é o caso aí que você terminou com a pessoa e deixou pra trás, porque realmente era uma pessoa que tava muito imatura, que não tava pronta ainda, eu vejo essa pessoa muito apegada em você e te olhando de longe aí, tá? Cavaleiro de Copas com Dois de Copas. Dois de Copas de novo aqui, gente. Então, assim, aqui tem muita energia de pessoas querendo se declarar. Dois de Copas duas vezes é muito relacionamento, assim, muito espiritual mesmo, né? Uma parceria muito especial. E seis de Copas. Falei, aqui a saudade tá batendo forte. E eu percebo que é muito da outra pessoa. Muito da outra pessoa. Muito apego aqui, né? Tem muito apego nesse relacionamento ainda pras pessoas que terminaram, tá? E aí, se você não quer, né, gente? Assim, foi o que eu falei. Tem duas energias muito fortes aqui pra mim. Uma dessa pessoa que você terminou e que era uma pessoa muito imatura, que não tinha a seriedade pra oferecer no relacionamento que você gostaria. E aí, quando você se separou, essa pessoa acordou pra vida. E aí, assim, a hora que voltar, volta de uma vez, né? Oito de paus, vem falar. Mas foi o que eu falei. Não volta rápido. Se você, tipo assim, terminou faz pouco tempo, Leva um tempo pra essa... Ainda vai levar um tempo Pra fechar o que feriu por dentro Natural que seja assim, né? Tanto pra você quanto pra mim. Aqui eu vejo que as duas pessoas precisam, Precisavam aí desse afastamento. Você, no caso, como pessoa que já estava pronta, Realmente porque ninguém merece, né? Ficar lidando com... Assim, você numa energia de querer algo Completo, né? Buscando essa completude, Com tudo ali pra oferecer. A Carta do Mundo fala muito disso também. Você ali com o globo na mão, Com tudo ali pra oferecer. Aqui a pessoa, inclusive, tá com dois paus ali, né? O dois de paus fala muito da manifestação. A pessoa com tudo ali pra oferecer. E aí a pessoa não sabe o que quer. Realmente precisava desse afastamento Porque a energia não tava batendo aí. E aí, quando houve isso, A pessoa teve que passar por várias coisas aqui Pra amadurecer realmente. Foi uma finalização difícil. Dez de paus. Ela teve que deixar aí muitos fardos pra trás. Porque o dez de paus Fala muito dessa questão do... Né? A pessoa tá ali no tarô convencional Com toda aquela bagagem ali. Ela teve que deixar essa bagagem pra trás. Mas daí ela volta. Porque aqui, assim... O nove de paus fala muito dessa carta. A pessoa já... Muito cansada ali. É como, tipo... Então me ajude a segurar... Essa barra quer gostar de você... Né? Tipo assim... Aqui o nove de paus, gente. É uma barra gostar de você. A pessoa não larga aqui o osso. Fica ali só observando. E aí, tipo assim... Não aguento mais, né? É muita saudade aqui. E aí ela vem e se declara pra você. E pra quem é uma situação muito tóxica Que finalizou e você não quer ouvir nem falar nesta pessoa Pode ser também que você já esteja aí há um tempo sozinho Você tá muito aí nesses últimos dias Lembrando de coisas do passado Mas aqui eles falam pra você limpar a energia realmente Porque vem aí uma oferta de amor na sua vida Vem um cavaleiro de copas aí Pode ser aqui energia de escorpião, peixes ou câncer aí Entrando na sua vida Ou então só uma pessoa muito romântica mesmo Que é aquela coisa assim A gente planta os frutos E muitas vezes a gente não consegue colher com a mesma pessoa Mas o universo é muito justo E ele vem trazer aí pra você essa outra pessoa Pra você viver esse relacionamento que você tanto quer Porque assim, né, gente? Aqui tem muito uma questão de... De almas gêmeas, de chamas gêmeas Sempre que saiu dois de copas Ainda mais que saiu duas vezes, né? Mas é aquela coisa Não é que tem uma só, entendeu? Ah, acabou que essa pessoa acabou a minha vida Era a pessoa da minha vida, então Não Não necessariamente, tá? Tem outras Não deu certo com uma O universo Nós temos várias almas gêmeas aí ao longo da vida Muitas vezes essas almas gêmeas Estão em forma de amigos Estão em forma de familiares E estão em forma de outros parceiros aí também, tá? E aí a gente se conecta com outras pessoas E muitas vezes é chama gêmea Mas você não veio pra viver um relacionamento romântico Com essa chama gêmea Necessariamente Tá? Vocês acabam se encontrando Tem esse aprendizado juntos Vocês acabam evoluindo Se conhecendo melhor Evoluindo espiritualmente Mas não fica junto nessa encarnação E aí a espiritualidade vem falando aqui pra vocês Que ou você se reconecta com essa alma Ou chama gêmea Ou vem uma outra pessoa realmente Para os casos que são kármicos aqui, tá? Que não Esta outra pessoa que vai entrar Vem depois dessa finalização de ciclo Com este karma Com esse encosto encarnado, né? Que você se relacionou aqui Com uma energia imatura, tá? Carta da foice Carta do homem E caixão É muita finalização aqui realmente de ciclo Carta do caixão Fala de uma grande transformação Aqui Um renascimento realmente Trazendo aí pra você Uma nova oferta de amor Seja a mesma pessoa Completamente renovada Que passa por uma transformação Realmente foi o que eu falei pra vocês Aqui a evolução é De um pagem de espadas Pra quem não é tranqueira Eu fico preocupada Quando as pessoas encaixam Histórias em pessoas Tranqueira Que não Não é o caso, tá? Então aqui, assim Para o caso de ter tido Assim A pessoa não estava numa fase De se relacionar Assim Seriamente Mas não é uma pessoa Que fez você sofrer Que nem um cão Te deixou pra baixo Te traiu Não é nada disso, tá? Se é isso É novo amor que vem aí Se for uma pessoa Que simplesmente Não estava pronta Estava aí Cheia de medos E tal Aí sim É essa pessoa Que volta Completamente renovada E o corte Que teve A foice aqui Foi um corte Que a espiritualidade Ajudou muito aqui Mas é no sentido De cortar Para crescer Mais forte E para a grande maioria Que é o homem Da história Ou a energia Mais masculina Que está Super arrependido Aí Está super apegado E é ele Que volta Então eu vejo aqui Para a maioria Das pessoas Foi a mulher Ou a energia Mais feminina Da situação Que se afastou E o homem Ficou ali É ele que está Passando por esta Energia De amadurecimento Tá E aí assim Se você foi O homem da história E é uma relação Assim Que foi kármica E você percebe Que não é esta pessoa Realmente da sua vida Mas você quer Um amor novo E tal É preciso trabalhar Essa questão Do desapego Com o seu passado Para você realmente Conseguir amadurecer Perdoar e seguir E eu vejo Que tem pessoas aqui Tem a carta dos caminhos Das escolhas aqui Como eu falei Tem gente Que está muito Apegada ao ex Aí Tá Porque Está sozinho Faz tempo E daí está lá Estalqueando o ex Está falando Aquele ex Tranqueira É Pensando bem Não era tão ruim Assim também Tipo Ruim com Com ele Pior sem ele E a espiritualidade Está falando aqui Encerra isso Vem coisa nova Para você Larga deste embuste Isso eu estou falando Para as pessoas Que eram Coisas ruins Aí Você tem uma escolha A fazer Ou você fica preso Nesse passado Ou você se abre Para o novo Tá Aqui ó Escolha as cartas Do encontro Aqui Realmente assim Do jardim É o momento De você Se dar uma chance De realmente Da espiritualidade Colocar uma pessoa Mais alinhada Com a sua energia Um dois de copas Algo que você Realmente Merece Tá Se abrir Para o novo Aí E para quem É a questão Da pessoa Voltando Para se reconciliar Eles vêm Falando assim Dê um voto De confiança Para essa pessoa Porque realmente Assim Ela vem mudada Mas é sempre Uma escolha Você pode Simplesmente Virar a página O livre-arbítrio É seu Mas aqui Eles vêm falando Que assim A pessoa realmente Vem mudada Renovada E muito mais madura Do que antes Mas a escolha É sempre sua Tá Não é A espiritualidade Que vai aí Impor para você Que você tem que ficar Com a pessoa Porque é uma alma gêmea Uma chama gêmea Não tem nada Você não vai ser punido Por isso né Mesmo porque Mas eles falam Para você também Aqui Trabalhar o perdão Então bora aí gente Todo mundo trabalhar Trabalhar o chakra cardíaco Trabalhar o oponopono Tem meditações Aqui para os chakras E tem uma playlist Que eu falo Como trabalhar a energia Dos chakras Através da alimentação E das ervas né Com a nutrição holística A naturopatia Tem muita aqui Liberação de perdão Para você realmente Limpar esse chakra cardíaco E se abrir Ou para o novo Ou para esta pessoa Que é alma Ou chama gêmea Do passado E que vem realmente Completamente renovada Para você assim Acreditar Nesta energia Tá bom Caíram muitas aqui Vou tirar uma mensagem Cigana aqui para vocês Para os taurinos Vamos lá A grande maioria Das mensagens Essa quinzena Está vindo Tudo do amor Carta da cegonha Renovação né Não temos desafios As mudanças Que a vida apresenta São oportunidades Para serem aproveitadas O importante É ter um objetivo Definido E abandonar Padrões ultrapassados Aqui Muito apego Ao passado A vida lhe oferece A grande oportunidade De ser feliz Aproveite Renove-se Hoje Amanhã E sempre Olha que lindo Então assim Cavaleira de copas Dois de copas Trazendo uma Renovação total Carta do caixão Carta do mundo Realmente Vocês estão com A faca e o queijo Na mão aí A espiritualidade Vem falando Para vocês Assim Chegou a hora De ser feliz Mas Como diz aqui Na carta dos caminhos Você tem escolhas Para fazer E uma das escolhas Aqui É realmente Deixar o passado Para trás E se abrir Para o novo Para novos sentimentos Para uma nova maneira De pensar Deixar esse apego Para trás Tá bom Padrões Para quem é a mesma pessoa Deixar padrões Deixar Não ficar voltando Nas mesmas brigas Serpente Desenvolva Tenha uma pele nova Ou seja Renovação Nossa gente Aqui é muita carta De renascimento Como eu disse Foi uma separação Muito arquitetada Pela espiritualidade Para vocês terem Esta renovação Então A serpente Essa carta aqui Fala muito disso A serpente Ela troca de pele Ela se renova E aqui É o momento De vocês renascerem De vocês se renovarem Nesse novo ciclo Tá Evidente Veja além Da situação atual Então para quem está aí Num período De muito sofrimento Pelo afastamento E tal Achando que todo mundo Tem uma pessoa Só eu que não Apegado ao passado E tal Encare isso Como Uma lição Como um aprendizado E veja além Abra-se Para o novo Veja isso como Uma oportunidade Realmente De você aprender E abrir espaço Nossa senhora Virou metade Da coisa aqui Abrir espaço Tá Para vocês Para entrar Coisas novas Sentimentos novos Sair dessa energia Nossa senhora Pulou Voltou Pulou de novo Eremita Retire-se Para se reenergizar Exatamente Tá Aqui É É você fazer Esse trabalho Aproveitar Esse afastamento Para você Olhar para dentro Ver o que realmente Você quer Se cuidar Se empoderar Para se abrir Para o novo Tá E ó Guardião da medicina Se abra Para informações De cura Exatamente isso Né Se curar Aqui eles estão falando Aproveite esse tempo Esse afastamento Os dois lados Para você curar A sua energia E não ficar se lamentando Que as coisas deram errado Ficar apegado ao passado Ficar stalkeando Ex Nada dessas coisas Aqui É um afastamento É o momento De você estar sozinho Para você se curar Para daí sim O universo Colocar a pessoa certa Na sua vida Tá Vamos lá Aqui Eu vou tirar Para vocês Neste momento Se precisar Pare aí O vídeo Para vocês Mentalizarem Uma pergunta Direta Para o oráculo Resposta dos anjos Tá bom Pode ser relacionada A essa situação Ou não Mas tem que ser Uma pergunta direta E de preferência É sempre bom Assim De forma positiva Tipo assim Ah Eu Devo fazer Uma viagem Aí sim Ou tipo Eu não devo Fazer uma viagem Não Tá Sempre coloca Na forma Afirmativa Vamos lá Perfect timing Fala aí Do tempo perfeito Do tempo divino Tudo acontece No tempo divino Perfect timing Então Ou seja Você acha Que tá demorando Muito O universo Tá falando Assim Por causa Esse cavaleiro De ouros Tem muita gente Esperando as coisas Acontecerem Você acha Que tá demorando Muito O universo Vem falar Assim Tá tudo Acontecendo No tempo No tempo Que tem Que acontecer Tá bom Taurinos Me conta Se ressoou Com vocês Conta aqui Nos comentários Se ressoou Me falem Eu adoro Ver as histórias De vocês Se não ressoou Como eu já disse Dá uma olhadinha Nas outras leituras Se você gostou Deixa seu like Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Aproveita pra clicar Aqui e se inscrever E clicar no sininho Pra receber notificação De vídeos novos Quase todos os dias Por aqui Tá bom Beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau